Fala qual é o seu nome? Eu to brunzeldo. Como vou ficar procurando foto? Pelo jeito que hoje eu avaneces. Você ta... Agora você conseguiu... Praticamente... A minha calcinha depois dessa. Porque... Você acabou com o clima. Vai, vamos começar de novo. Seu tempo ta passando. Você não pode cantar uma menina desse jeito? Eu sou péssimo cantada. Isso é ruim cantada. É verdade. Mas eu vou perdoar. Vamos começar então. Tudo bom? Tudo bom? Eu tenho 22. E você? Eu tenho 22. 23? 27? Não. Ah, então não sei. 19. 19? Pessoas de 19 anos não tão bem. Então, meninos de 19 anos acham que o mundo gira em torno do... Deles. Não usa pênis. Não usa pênis. Pênis é uma palavra que é broxante, resseca, terrível. Por que que eu posso usar uma p***? Bastante importante. Ah, você não pensa em torno do seu p***? Eu acho que o mundo gira em torno dele. Deveria. Porque assim que você conquista as coisas. Afinal, você vai falar mal de quem pensa que o mundo gira no p*** ou não? Não, eu acho bom. Eu acho divertido se você serve os LPs. Ah, mas a devida importância é pro meu p***. Não acha divertido? Eu acho divertido não. Bom, o meu p*** eu acho divertido. Você acha que as minhas de São Paulo são muito atiradas? Não, porque assim, tipo... O meu p*** é pra falar do meu p*** ou não? Não, eu não vou falar do seu p***, isso não pode ser. Ah, não. Mas é que, tipo, der um determinado tempo pra falar do meu p***, eu acho. Três minutos, uma estação é outra. Então você tem que entender. 45 segundos você já falou do meu p***. É verdade, mas é o que interessa numa pessoa. Tá, mas tu não tem p***. Não, mas eu adoraria ter um, mas eu não tenho. É verdade. Eu trabalho como depiladora. Só? Curioso? Você já depilou alguma coisa com cera? Ah, você se depila? Não, na alguma frequência. Então não presta. Por quê? Por acaso você chupa a manga com casca?